Oi, meus seguidores queridos, seguidores e seguidoras desse Brasilzão, desse mundão. Olha, confesso pra vocês que tem dias que são difíceis, viu? Tem dias que eu tô enjoada, tem dias que tá difícil, a água tá com gosto ruim, recomeçar essa quimioterapia realmente é um desafio, viu? É um desafio. Mas a minha alegria acontece quando eu abro meu aplicativo e vejo que a gente tem mais seguidores, que a gente tem mais comentários, que a gente tem muito mais gente aprendendo, elogiando, trabalhando. Aí acabou a minha tristeza e a alegria, começa a reinar de novo. Hoje a gente vai aprender um vestido de dificuldade mediana, tá? Eu vou dizer pra vocês que estão pegando muita sopinha de minhoca, tá? Vamos fazer um vestidinho que tem uma saia pareô. Olha essa sainha. É uma saia pareô transpassada, a saia de cima tem prega, a blusa é um ombro só, a manga é uma manga mortiça, é diferentona. Eu queria agradecer a vocês por todos os comentários que aquecem o meu coração. Vocês estão junto comigo nessa luta contra o câncer, eu não tô sozinha, tá? Eu tô segurando na mão de vocês, como eu sempre digo. Muito obrigada pra você que colabora com o Clube do Pix, deposita um real por cada vídeo que você gosta, você impulsiona o canal e você me ajuda com o meu tratamento. Muito obrigada. Se você também quiser ser um colaborador, tá aqui a minha chave Pix. e vamos aprender mais essa belezura, viu? O ombro só tá super na moda. Ai, gente, tô dando pra fazer um pra mim. Vambora. Então, ó, aqui a gente tem uma divisão, tá? Entre a saia e a blusa. E a saia da frente, ela tem um transpasse aqui, ó. Tá vendo, gente, ó? Um transpasse que forma uma pareô aqui, ó. Aqui nós temos uma, duas, três pregas, tá? Essa outra saia de baixo aqui, ó, tá vendo? Essa aí de baixo, ela faz o mesmo movimento da de cima. Faz o cruzamento. Mas a de baixo, com certeza, não tem essas pregas, pra não ficar dando volume aqui, ó, embaixo. Não dá aquele embolado embaixo da de cima. Então, com certeza, ela tem esse mesmo desenho, né, da barra, mas sem as pregas. Aqui a gente tem um ombro e uma leve curva aqui, ó, no busto. E, obviamente, que pra isso daqui poder vestir bem, a gente vai fazer um recorte aqui, tá? E um recorte aqui, ó. Tá? Pra ficar bem ajustadinho no busto. Essa parte aqui, ó, sob o busto, a gente vai fazer bem ajustadinho. Vai fazer um vestido bem ajustadinho, bem bonito, tá? E aqui nós temos uma manga, que a gente chama de manga mortiça. Ela tem um franzido aqui em cima. Vem até aqui nas costas da mão, que é uma altura bem grande. E aqui ela tem uma ponta, tá vendo? Esse movimento dessa manga aqui, quando ela levanta o braço, fica aquela ponta grande, caindo pra cá assim, tá? Então, a gente chama de mortiça, porque a mortiça da família Adams usava sempre umas mangas assim. É bem legal. A minha filha, por exemplo, ela usaria esse vestido aqui, feito num tecido preto, porque tem um aspecto dessa juventude, e tal, uma roupa assim, que serve pra uma balada, pra uma festa fantasia, uma coisa assim. É uma roupa moderna. Então, esse aqui é o vestido que a gente vai fazer hoje. Porque esse negócio de um ombro só, gente, também tá vindo. Eu tenho feito bastante aqui, então, acredito que venha com força. O que nós vamos precisar fazer? Vamos nos lembrar de um ensinamento que eu já dei aqui. Você não pode nunca esquecer. Sempre que a gente faz uma peça assimétrica, assimétrico é, ela é de um jeito de um lado e de outro jeito de outro. Ela não tem simetria, ela é diferente um lado do outro. A gente precisa interpretar ela aberta. Tá? Então, por isso, a gente pega aqui a nossa informação e copia ela aberta. Tá? Pega a sua informação de blusa, que é dela que partem todos os vestidos. Então, você vai fazer isso, frente, ó, e costas. Você vai interpretar ela aberta, tá? Então, você vai copiar a frente aqui, vai colocar do lado e vai copiar a outra do lado. Primeira coisa, o vestido é um vestido curto, bem curto, tá, gente? Bem curto. Então, a gente vai usar aqui, eu medir na boneca lá, que 90 centímetros é aqui, ó. Sobrando um pedacinho de coxa antes da rótula. Então, nós vamos trabalhar com 80 centímetros, tá? Então, vamos pegar aqui a nossa régua, que também tem as marcações de miniatura. Lembrando que, quando a gente conseguir os 100 mil inscritos, nós vamos fazer um sorteio com vários esquadros, fita métrica, tesoura elétrica, rolete. Então, fique atento para você participar do sorteio, tá? E nesse sorteio, a gente vai enviar também todas as miniaturas para você seguir os nossos ensinamentos aqui pela miniatura. Então, você pega o zero, coloca lá em cima, na beirinha ali onde seria ali o rodapé do pescoço, né? E vamos marcar aqui aonde é o 80, que vai ser a altura do nosso vestido, tá? Marquei 80. Eu vou fazer aqui um esquadro com essa linha aqui, ó. Um esquadro e vou alongar esse esquadro para cá. Certo? Então, aqui, eu marquei a minha altura da minha saia. Agora, você pode ver que a saia, ela não tem nenhuma abertura aqui embaixo, tá, gente? Ela segue aqui do tamanho do quadril para baixo, ela segue o mesmo tamanho que está no quadril. Então, você mede aqui quantos centímetros nós temos aqui. Deixa eu botar meu óculos. Vamos lá, ó. Coloquei o zero lá, 26. Aí, eu venho aqui, ó. Faz com a sua base, tá, gente? A sua base que você vai usar, ó. Alonguei aquele fio ali e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar os mesmos 26. Vou alongar esse fio aqui e, obviamente, que eu vou dar uma harmonização aqui nesse biquinho que ficou muito quadradinho. Então, eu já achei a altura da minha saia. Nesses pontos aqui, ó, nesses dois pontos da pence e esses dois pontos da pence são exatamente os pontos da cintura. Então, eu vou dar uma reta aqui também. Já definindo também a nossa, o recorte da nossa cintura. Certo? E aqui, ó, nessa saia aqui, a gente vai fazer uma pareô com esse recorte arredondado, sendo que a de cima vai ter uma prega, as três pregas é de baixo não, tá? Então, como que a gente se baseia, como que eu sempre ensino pra vocês? Vamos achar o tamanho que é esse... Onde termina isso aqui, ó. Se você olhar aqui a cintura até a barra, você pode ver que o recorte termina mais ou menos no meio da saia. Então, você acha essa localização aqui, ó, colocando a régua. Ó, 37, tem até cá embaixo, tá? Então, vai dar 18,5, mais ou menos. É aqui mesmo, ó, tá? É onde está esse negócio aqui. E vamos fazer uma curva. Ó, observa bem a curva que a gente tem aqui, tá? Pra não subir muito essa parte aqui. Aqui, ó, não sobe quase nada, tá? Ó, observa aqui, ó. Tá? Não é assim... O negócio não é assim pra cima, não, tá? Ele sobe pouquinho aqui. Então, ele vem aqui, ó, com uma leve curva desse ponto aqui até ali, ó. Ela é leve. Daqui pra lá que ela acentua. Então, agora, vamos acentuar aquela lá, ó. Vou pegar aqui e fazer uma curva pra acentuar aquela lá. Ó, ela é isso, tá? Só que a gente vai fazer uma virada pro lado de cá e uma virada pro lado de lá. A de cima, obviamente, com a prega. Então, a gente já fez aqui a barra da saia e agora a gente tem que interpretar a parte aqui em cima, tá? Esquece essas pences aqui por enquanto porque a gente vai ver se desenvolvendo as pregas da saia a gente vai precisar delas, tá? Agora, as de cima a gente vai precisar. Vamos interpretar o decote primeiramente? Então, vamos. Vamos ver aqui quanto que a gente tem ali de ombro. A gente não tem o ombro inteiro porque ele não é encostadinho lá no pescoço, tá, gente? Mas a gente pode colocar aqui em torno de uns oito centímetros de ombro. Olha, que eu acho que oito vai dar bom. E daqui a gente tem que desenvolver uma linha que venha encontrar com essa aqui, tá? Então, vamos começar subindo um pouco essa linha aqui, ó, em direção ao centro da blusa, certo? E depois a gente vai fazer esse outro, essa outra curva aqui. Só achar uma curva boa aqui pra fazer isso aqui que não é muito acentuada, ó. Aqui. E a gente harmoniza aqui essa curva. Então, a gente fez a curvinha do decote único, tá? E agora, em relação a esses recortes aqui, deixa eu fazer assim pra gente poder mostrar direitinho, ó. Esses recortes, eles seguem reto em direção ao decote lá em cima, tá, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai botar a sua régua, a sua régua aqui mais ou menos no meio dessa pence, ó. Tá? Pra você poder seguir reto e vai traçar uma reta até lá em cima. Aqui você vai fazer a mesma coisa, ó. Coloca a régua mais ou menos no meio da pence e traça uma reta até lá em cima. Então, você já traçou as retas do nosso recorte. Sendo que a gente precisa beliscar todos os dois lados do recorte, tá, gente? Pra gente poder ter uma... um decote bem assentadinho aqui, tá? Então, vamos começar pela parte central. O que é a parte central desse vestido? É essa parte aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar aqui um centímetrozinho, ó, dessa parte central. Veja bem, tá? A gente vai tirar. A gente vai tirar um pouquinho do pano pra ele poder encostar bem ali, ó, na sua pele. E aqui também a gente vai tirar um centímetrozinho na mesma altura que daquele um centímetro, tá? Aí você leva até lá em cima. Lá em cima vai dar mais. Mas aqui, ó, na mesma altura que esse você tira a mesma coisa, um centímetro pra poder vestir igual. Então, aqui a gente já eliminou um pouquinho de tecido pra ele poder dar uma ajustadinha no corpo, tá? Quando a gente abrir aqui esses recortes, a gente também já vai eliminar essa pence e essa pence e a gente ainda vai dar mais uma beliscadinha nos dois ladinhos da cava, tá? Outra coisa que a gente precisa ver é o seguinte. Aqui, logo abaixo do busto, o recorte é bem justinho no corpo, tá vendo? Ele é bem ajustadinho. Então, a gente vai fazer um esqueminha que eu já ensinei pra vocês que a gente não sobe com essa pence reta. Lembra que eu já falei isso com vocês, ó? Se você olhar um corpo humano de lado, tá? Ó, pescoço, aí aqui vem a mama e aqui vem a cintura. Se você fizer uma pence reta igual ela é aqui, eu vou repetir porque tem gente que não viu o outro vídeo, tá? Ela vai ficar assim. Se você conseguir apertar um pouco mais essa pence aqui, a roupa vai vestir assim, ó. Não vai ficar esse pano solto aqui, tá? Ela vai fazer o contorno da mama, né? Do seio e vai encostar na pele. É isso que nós vamos fazer aqui. No caso aqui, eu tô trabalhando com a base P, então eu vou trabalhar aqui com as medidas do P. Abaixo da medida aqui que a gente considera como sendo a medida do mamilo, eu vou colocar oito centímetros e vou marcar aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Oito centímetros. Se você estiver trabalhando com um M, você coloca nove. Se você estiver trabalhando com um G, você coloca dez, tá? Você marca daqui da ponta do mamilo pra baixo. Agora, essa mesma medida que você tem de pence aqui, você traz pra cá centralizando, ó. Tá? Lá tem três. Eu trouxe três pra cá e vou dar uma nova linha aqui e vou fazer uma nova pence pra cá, ó. Você pode ver que aqui, logo abaixo do seio da pessoa, ó, em vez de eu tirar só esse pedaço aqui, ó, eu vou tirar todo esse pedaço aqui que vai fazer com que a peça encoste melhor nela, tá? Então, isso aqui vai ser eliminado no recorte. Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? Subir com uma linha reta, tirar os mesmos três centímetros e refazer a pence aqui, encontrando com a parte lá de cima e aqui também nós vamos eliminar. Então, quer dizer, a parte de cima já tá quase pronta, tá? Não tá totalmente pronta, tá quase pronta e a parte de baixo também está quase pronta. Aqui nessa saia aqui, ó, a gente vai fazer a marcação de três pregas. Então, nós vamos dividir aqui, nós temos aqui aproximadamente dezenove centímetros, né? A metade de dezenove é oito, nove, 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 dezoito, nove e meio, né? Metade seria aqui. Então, na metade, ó, na metade dessa extensão aqui, você acha a sua aí, tá? Eu vou fazer uma prega, tá? Então, aqui a gente tem uma prega, ó. Aí eu vou subir, vou subir quatro centímetros fazer outra prega e descer quatro centímetros e fazer outra prega. Então, aqui eu terei outra prega e aqui eu terei outra prega. Essas serão minhas três pregas, tá? Eu acredito que pra uma delas eu consiga usar o espaço que eu tenho aqui, ó, nessa pence, tá? E pra outra eu posso trazer pra cá. Vocês já vão entender isso aqui que eu tô fazendo? Vocês já vão entender porque a gente aproveita esse tecido aqui da pence e joga ele pra dentro das pregas ali, tá? Chama transferência de pence. Então, a parte da frente tá quase pronta. Agora, a gente precisa interpretar a parte de trás pra depois a gente começar a abrir os pedacinhos, tá? Então, vamos na de trás. Vamos alongar essa peça aqui a mesma coisa que a gente alongou na parte da frente, tá? Vamos fazer um risco reto aqui, ó. E vamos ver. Quanto foi a mais que nós colocamos aqui, ó? Foi 18,5, tá? Então, você vai colocar mais 18,5 aqui nas costas pra poder ficar igualzinho a parte da frente, tá? Não meça os 80 centímetros lá de cima do pescoço pra baixo porque são diferentes. Frente e costa são diferentes, tá? Então, ó, já foi 18,5. E agora, você vai medir aqui, ó, 26,5 deixa eu ver se é isso mesmo. 26,5 você vai medir aqui 26,5 e vai alongar a nossa saia com a mesma largura do quadril. vamos também refazer ali aquela quininha, tá? Então, a mesma coisa aqui vamos lá 26,5 alonguei numa linha reta tá? E refiz aquela quininha ali que ficou quadrada. Pronto! Eu já tenho a minha saia mais alongada com a angulaçãozinha que ela tinha antes eu vou também dividir a minha cintura das costas aqui, tá? Por quê? Porque ela tem um recorte na cintura, frente e costas tem recorte na frente tem recorte nas costas a saia das costas não é transpassada ela é uma saia retinha então a gente vai usar ela como ela é só vamos suspender essa pence aqui, tá? Você pode suspender essa pence aqui em torno de 5 centímetros ó e refazer essa pence a gente não vai usar essa pontinha de baixo, tá? Quando você faz isso você dá um pouquinho mais de acomodação pra polpa da bunda do bumbum tá? Aí você consegue acomodar melhor e é isso aí que a gente vai fazer as costas também terão essas pences e a gente tem que fazer o recorte das costas casar com o recorte da frente quanto que a gente deixou de ombro aqui? 8 centímetros e do outro lado a gente não deixou nada então a gente vai fazer a mesma coisa vamos traçar aqui ó um decote costas fazendo também aqui uma curva deixa eu achar uma curva boa aqui ó aqui ó achei tá? Então essa aqui vai ser as costas lá a frente e vamos começar a abrir o nosso molde não é difícil tá gente? a gente tem dificultado um pouquinho os últimos moldes da gente mas não é difícil como a saia nesse caso aqui das costas ela não tem diferença de um lado pro outro você pode dobrar aqui e copiar ela dobrada que facilita o seu trabalho tá? Queria mandar um beijo pra Marli de Divinópolis Minas Gerais também pra Delviria de Araguaína no Tocantins Leonora Novello de Mato Castelhano Rio Grande do Sul é isso mesmo gente é Mato Castelhano Rio Grande do Sul isso mesmo então vamos lá mandei meus beijos essas pessoas são pessoas que têm acompanhado aí o nosso canal graças a Deus cadê minha rolete que eu não tô achando achei então vamos lá tá gente? dobrei a peça porque a saia não é assimétrica e dobrei o tecido já pra sair meu molde já pronto coloco aqui em cima copio a cintura copio a barra a lateral e a pence ó copiei tudo vou precisar deixar pra costurar aqui em cima pra poder juntar com a blusa na lateral eu já tenho e como o nosso vestidinho é muito curtinho eu vou deixar um centímetrozinho aqui pra uma bainha fina tá? uma bainhazinha aqui embaixo tem um detalhezinho que a gente sabe que a gente tem que fazer aqui tá? então vamos cortar aqui a barra a lateral e aqui a gente vai cortar um pouquinho mais longe por quê? porque a gente precisa dobrar a pence e depois cortar a cintura sempre tá gente? isso é regra ó vamos dobrar a pence até aqui no ponto final da pence não pode passar disso ó dobrei tá? aí agora que eu dobrei agora sim eu corto a minha cintura aqui ó tu vê que ali ó eu já preciso deixar um pouquinho mais porque senão ela vai dar uma curva ao contrário ali ó deixei agora quando eu abrir eu vejo que deu o dentinho da pence vou dar aqui ó o pique que é onde será a minha pence e vou fazer aqui ó o furinho do finalzinho da pence aqui ó tá? eu peguei uma chavinha de fenda pedi o meu irmão pra limar a ponta pra mim até ele fazer essa pontinha fininha tá vendo? ótimo pra fazer esse serviço ó então aqui é a minha sainha das costas ó tá bom? vamos seguir agora eu vou fazer aqui o molde das costas que é esse aqui ó nesse caso eu já preciso fazer ele aberto né deixa eu ver se esse papel dá não dá deixa eu pegar outro tá gostando do vídeo? tá gostando do ensinamento de hoje? então dá o seu like já deixa o seu like aí que me ajuda muito já faz um comentário fala pra mim de qual cidade você tá me assistindo se você tá gostando queria saber também qual foi o vídeo que você mais gostou no meu canal que você já viu até hoje no meu canal que você mais gostou tô fazendo uma pesquisa aqui pra saber o que agrada mais o pessoal ó vamos copiar aqui a cintura lateral né a cava vai ficar normal pra gente jogar uma manga aqui né a gente vai fazer a manga ainda copia com pique e tudo copia o decote e nós vamos copiar também as pences porque a gente vai fazer essas pences aqui aqui atrás tá pra essa peça ficar com as costas bem ajustadinhas bem bonitinhas ó vamos lá vamos ver agora o que a gente precisa a gente precisa deixar pra costura na cintura pra poder juntar com a saia e não encurtar o vestido tá bom a gente precisa deixar pra costura aqui no decote um centímetro aqui inclusive gente nessas costas aqui seria interessante a gente pregar um elástico tá porque esse elástico que a gente pregar nas costas ele vai dar aquela derida do decote e não vai deixar ficar bobo nessa cava aqui que é debaixo do braço tá então só ali aqui a gente já tem pra costura na cava a gente já tem nas laterais a gente já tem vamos deixar pra cortar a cintura pro final porque a gente vai ter que fechar aquelas preguinhas ali então a gente corta aqui corta aqui deixando um centímetrozinho de costura que a gente vai embutir um elástico ali dentro eu vou ensinar vocês a medir esse elástico o ombro a cava a lateral e agora falta a barra tá vamos dobrar essa pence aqui decide pra que lado ela vai virar somente até o final dela tá gente isso é importante demais dobra até o final da pence somente ó segura aqui e dobra ali tá não pode dobrar ali pra cima bota um alfinetinho e vamos fazer a barrinha mesma coisa que a gente fez na saia tá vendo que dá um dentinho aqui aí você já corta dando uma harmonizada ali naquele dentinho tá gente pra não ficar aquele dente quadradinho ali tá bom agora a gente tira os alfinetes e faz os piques e já tá marcadinho nas suas costas pra fazer a pence falta só fazer o furinho já vou fazer aqui ó furinho do final da pence furinho do final da pence marcação com caneta e aqui tá as nossas costas vai ser dupla tá gente a gente vai cortar essa peça aqui duas vezes pra poder ficar dupla direitinho pra não ficar aparecendo avesso nem nada e aqui dentro a gente vai colocar um elástico então já foi a saia foi aqui a saia e as costas agora vamos partir pra parte da frente vamos lá obrigada a você que colabora com o clube do PIX muito obrigada pelo seu depósito pelo seu auxílio você me ajuda com o meu tratamento contra o câncer e você ajuda o canal tá vamos fazer primeiro uma saia aqui sem as pregas tá gente a saia sem as pregas vai ser utilizada embaixo vamos lá copio a cintura copio a barra da saia a lateral e vou copiar essas pences aqui também que a gente vai ter que retirar da de baixo que a de baixo não tem a prega tá vou copiar essas pences aqui também só que a gente não vai fazer na parte da frente a gente não vai fazer então o que você faz aqui você mede aqui ó quanto que eu tenho aqui 3 centímetros você mede 3 centímetros aqui ó dá uma curvinha de quadril tá e aí não fazemos essa pence e diminuímos na lateral vamos fazer a mesma coisa do lado de cá 3 centímetros da pence damos uma curvinha de quadril você pode fazer com a régua tá gente eu faço na mão porque eu já tô acostumada mas ó você pode pôr uma régua aqui e fazer com a régua e vamos dar aqui embaixo um centímetrozinho de bainha lembra disso né gente que a gente deixou lá nas costas um centímetro de bainha e aqui na cintura também a gente vai dar um centímetro então a gente não vai fazer essas pences tá gente vamos recortar essa aqui a primeira saia que é a saia inferior vamos recortar ela porque não faz nenhum sentido a gente fazer as duas saias com pregas porque vai dar um volume vai ficar marcando na que tá embaixo tá então a de baixo a gente faz assim tá no caso ela vai ser usada dessa maneira e a de cima que tem as pregas vai ao contrário então essa aqui é uma das saias de baixo e agora nós vamos fazer uma de cima a de cima que é a mais interessante pra você fazer tá essa aqui você vai fazer o aprendizado de abrir essas pregas aqui vamos copiar novamente uma mesma saia vou copiar aqui rapidinho tá e agora eu vou marcar nela ó aqui ó no final dessa pence aqui tem uma linha que liga com a primeira prega aqui quase no final dessa pence tem uma linha que liga com a segunda e aqui eu tenho uma terceira prega vou ter que fazer essas três pregas tá olha que interessante que nós vamos fazer agora tá essa daqui ainda não é o molde definitivo a gente vai recopiar pra um papel novo essa saia aqui vou recortar aqui deixando um centímetro de bainha tudo igualzinho como eu já tenho que fazer mesmo tá vou recortar a cintura deixando um centímetro de costura só não vou riscar pra poupar um pouquinho de tempo tá vamos lá aqui eu vou usar as duas pences elas vão ser úteis pra mim presta atenção tá eu deixei as pences ali ok olha agora vamos lá essa primeira prega aqui ó aliás eu vou fazer a do meio primeiro ó eu vou cortar essa prega até o final dessa pence e agora eu vou fechar essa pence então quando eu fecho essa pence aqui ó automaticamente eu abro aqui um pouco de tecido pra fazer essa essa prega do meio um pouco eu já abri pode ser que eu precise de mais pode ser se eu precisar eu vou abri-la até lá no final agora eu vou pegar a primeira ó vou seguir a linha dela ali mais ou menos a linha dela que ligou ela na outra pence agora eu vou pegar a outra pence e vou fechar quando eu fecho a outra pence eu abro o tecido aqui pra primeira prega ó tá certo só que o que eu tenho de tecido aqui é maior do que o que eu tenho de tecido aqui então o que eu vou fazer agora eu vou dar continuidade a esse corte aqui ó pra que eu vou dar continuidade pra que eu possa abrir mais um pouquinho pra quantidade de tecido aqui ser a mesma que tiver aqui e esse aqui que eu não tenho nada pra ajudar a abrir essa prega que tem aqui eu vou só levar ela até a outra lateral e vou abrir a quantidade de tecido que eu preciso pra fazer a prega vocês entenderam? eu aproveitei as duas pences pra já me ajudar a abrir essas pregas aqui então agora sim agora nós vamos trazer pra cá presta atenção como é que vai ser feito isso tá gente? nós vamos fixar aqui vamos lá alfinete vamos fixar a cintura pra começar essa primeira prega aqui ó opa espera aí que o durex não pegou até o final aqui da pence e ela abriu ó essa primeira prega como ela foi até aqui nessa ponta ela já abriu bastante então eu vou deixar ela com essa quantidade de tecido mesmo que já tem ali tá? só que agora eu vou medir quantos centímetros dentro dos tecidos aqui ó medindo com a minha régua tá dando cinco e meio e eu vou abrir aqui vou marcar aqui cinco e meio também ó pra quê? pra mim trazer essa ponta aqui deixa eu fixar aqui gente esse bichinho tá desde a hora que eu comecei aqui eu não mato bicho gente eu não mato já botei ele pro lado mas não quis não é uma pequena aranha vamos lá agora eu vou abrir isso aqui ó até ele alcançar os cinco e meio e eu vou fixar aqui tá? então duas eu já consegui fazer vamos fazer a terceira? agora eu vou pegar aqui cinco e meio e vou trazer essa pontinha aqui pra cá ó até ela encostar ali no cinco e meio e fixo ela também pronto agora eu já tenho aqui espaço pra uma prega duas pregas três pregas agora sim agora eu vou copiar essa saia novamente e esse vai ser o meu molde definitivo nessa parte da frente da saia que é diferente da parte das costas eu preciso marcar aqui bem marcadinho gente o que eu abri aqui ó tá vendo? dá um risco até um certo pedaço porque a gente vai precisar fazer essa preguinha bem direitinho antes da gente cortar essa lateral tá? então risca um pedacinho e o restante risca normal lembra que eu já tinha deixado um centímetro aqui pra bainha e já tinha deixado um centímetro de costura tá? beijo pra Regina de Campo Grande Mato Grosso do Sul ô minha querida grande beijo pra você obrigada aí tá? pelo seu comentário pelas suas palavras beijo pra Neuza Dias de Jacarezinho no Paraná olha como tem gente de longe gente porque tem gente me assistindo nossa eu fico tão feliz gente porque meu intuito quando eu abri esse canal era conseguir ensinar outras pessoas a fazerem modelagem eu acho que eu tô conseguindo beijo pra Silvia a Silvia é Cruzolito se não me engano o nome dela ela é de Santo Amaro São Paulo agora vamos lá ó vamos recortar aqui conforme tá e aqui também conforme tá a barra conforme está aquela bainhazinha fininha bem delicada e agora somente essa lateral somente essa lateral que a gente não recortou que a gente vai fazer desse jeito que eu vou explicar pra vocês agora tá? então vamos lá ó você vai pegar vamos olhar lá na prega no desenho lá no desenho a saia tá assim né a saia tá assim a prega tá virando pra baixo ou pra cima? pra cima não tá? então você vai fazer a mesma coisa ó você vai pegar esse aqui e vai juntar com esse aqui ó você vai dobrar de um jeito que você consiga juntar os dois ó dobra aqui junta aqui ó ó juntei eu juntei deixa eu explicar aqui ó direitinho essa ponta com essa ponta elas tem que vir certinho ali ó juntei tá? então agora aqui eu vou fixar com alfinete fixei a primeira preguinha eita quase pulei o dedo agora eu vou contar essa ponta com essa ponta ó tá? dobrei vou fixar essa segunda preguinha e agora a última preguinha essa ponta com esta ponta você vai dobrar aqui na direção até você conseguir achar a direção certa pras duas pontinhas se encontrarem vou ver aqui ó achei ó tá? aí fixa também então agora já temos aqui ó as três preguinhas na saia conforme vai ficar e agora você pode cortar gente papel é uma coisa tecido é outra tá? se impressiona não que é assim mesmo agora aqui vamos dar as os piques que a gente precisa dar né ó olha eu vou ensinar uma coisa pra vocês eu costumo fazer assim ó tá vendo que já tá dobrado aqui ó eu já corto aqui e aqui ó e aí eu já dou pique nas duas coisas de uma vez ó tá? se você preferir fazer assim você faz ó você já dá o pique ali ou então deixei a última pra fazer aberta pra você ver ou então você abre tá? e dá o pique ali onde você sabe que é tanto faz um jeito como o outro o importante é que esse pique vai encaixar com esse esse com esse e esse com esse formando a nossa sainha de cima e aí a gente tem a de baixo que é essa aqui ó e essa aqui a de cima vamos ver se tá tudo batendo direitinho se não tiver a gente vai refazer ó aqui essa de baixo tá um pouquinho maior então vamos fazer assim tá? ficou um pouquinho maior do que essa aqui vamos medir aqui certinho tá? um pouquinho só gente menos de um centímetro que deu de diferença eu vou tirar aqui pra poder bater certinho tá? tirei um pouquinho aí vai ser assim ó na hora de montar vai montar essa daqui essa daqui você vai fazer as pregas vai colocar por cima ó olha a barrinha dela ali ó tá vendo? como é que ela vai ficar assim aqui você vai prender na blusa meio caminho tá andado falta fazer agora a blusinha da frente porque a de trás também já tá pronta vamos de novo estamos quase lá hoje eu escolhi uma coisa demorada né gente mas eu tenho que ensinar pra vocês umas coisas mais difíceis também ó agora que a gente já fez a saia vamos separar essa saia? vamos separar essa saia que a gente não precisa mais dela né? a gente precisa fazer essas três partes uma, duas, três partes tá? então eu vou fazer assim ó eu vou recortar aqui até aqui pra que eu possa botar aqui assim em cima do borrachão pra você ver bem ó pra que eu possa dobrar essa pence aqui tá ó então dobrei a pence ó dobrei a pence colei esse aqui é o meu pedaço de cabo agora eu vou cortar aqui também porque aqui já vai ser um recorte mesmo e vou dobrar essa outra pence aqui ó tá? então aqui é um pedaço aqui é outro pedaço e aqui é outro pedaço então a gente precisa copiar esses pedaços a gente vai precisar copiar porque a gente precisa deixar pra costura tá gente? senão a gente podia recortar daqui mesmo e usar o daqui ó mas vamos lá ó copiei ali isso aqui é muito importante você nomear direitinho pra depois ficar avesso pra fora tá? embora ele seja duplo ó esse pedaço de cá é de cá tá gente? esse pedaço daqui tá? a linha de cá ó tá? vamos colocar aqui na direção do mamilo a gente coloca um pique onde a gente precisa deixar pra costura? aqui onde eu vou emendar com a parte central no decote eu preciso deixar no ombro eu não preciso na cava eu não preciso na lateral eu não preciso e aqui embaixo onde eu vou emendar com a saia eu preciso vou dar meu pique aqui ó agora a parte central tá? copio aqui ó olha onde é tá gente? aquele pedaço ali vai ser excluído ali barra aqui também ó a linha de dentro decote e a linha de dentro também na direção dos mamilos dou um piquezinho já deixo marcado tem que deixar a costura aqui embaixo onde eu vou emendar com a saia nas laterais onde eu vou emendar com nas laterais da parte central que eu vou emendar com a outra lateral tá? também deixo pra costura um centímetro né? que é a costura de máquina de tecido plano deixo aqui em cima e na frente a gente não coloca elástico tá gente? na frente não coloca não porque senão começa a franzir o decote e fica feio ó parte central parte lateral e agora falta a última partezinha que é essa lateralzinha de cá mesma coisa copiando e moldezinho demorado meu deus mas vai chegar agora no finalzinho estamos encerrando falta só a manga ó tá? deixo pra costura onde eu vou emendar com a saia deixo pra costura no decote e na parte que eu vou emendar com a parte central vamos ver se deu tudo certo? cadê meu piquezinho aqui ó lateral centro e lateral certo? tudo duas vezes um par porque é tudo duplo aí você não erra porque se você cortar duas vezes um par não tem problema nenhum de aparecer avesso nem direito porque não vai dar avesso direito é tudo duas vezes um par e agora falta a nossa manga vamos fazer a nossa manga? vamos embora vou tirar aqui um pouco de bagunça agora a manga vamos pegar aqui um outro papel só falta a nossa manga esse aqui tá muito grande vamos lá a manga é fácil, tá gente? você vai pegar o moldezinho da manga peraí que eu vou pegar o molde da manga, tá gente? ok essa aqui é a minha miniatura de manga, tá? essa aqui até nem é da blusa é do macacão não tem nem a dobra aqui ainda vamos lá mas é a mesma manga tá? então aqui ó você pode ver que ela tem a parte da frente menor a parte de trás maior e a nossa manguinha já aberta ok? então nós vamos fazer assim ó vamos pegar um papel aqui vamos primeiro vamos interpretar primeiro essa esse franzido aqui, tá? então a gente vai copiar a manga aqui numa dobra então primeiro a gente vai fazer a ponta comprida ó você copia a manga e copia você abre ela e copia a parte da frente ó que a parte da frente ela é menor, tá gente? ó você copia de trás chega lá tá? copiou aqui a parte das costas e copiei aqui a parte da frente indicando qual é agora eu vou fazer essa manga aqui ó o comprimento dessa manga aqui vamos botar aqui 60 centímetros ih! será que o papel vai dar? tomada né gente? vamos ver aqui ó do zero ó 60 centímetros é uma manga longa até aqui no tamanho P que é o meu, tá? então como ela tá cobrindo a mão eu vou botar 65 pra ela vir até aqui ó então você vem aqui e marca 65 comprimento da manga agora você traça uma linha reta pra servir de base pra gente, tá? essa linha reta vai servir de base agora sim tá vendo como é que é isso aqui ó isso aqui é uma ponta muito grande ai Núbia quanto que isso é grande você pega uma fita métrica coloca no seu pulso e mede quanto você quer essa boca desse negócio vou botar aqui ó 70 centímetros ai gente será que essa manga tem esse tamanho todo? será que tem? 70 centímetros? olha bem pro desenho você tem que treinar isso tá? ó eu acho sinceramente que tem tá gente 70 centímetros então nós vamos trabalhar no tamanho natural é 70 centímetros a gente vai colocar aqui 70 centímetros também na miniatura tá? então se eu tenho 70 centímetros a metade de 70 é 35 então eu venho aqui ó coloco aqui 35 centímetros e faço uma linha reta desde lá ó desde daqui desse ponto aqui que é o ponto que a gente chama de ponto do suvaco né? a gente vai fazer isso aqui desde aqui a gente traz pra cá tá? e aqui pra não dar essa quina de bainha aqui ó vai dar uma quina de bainha você faz um leve arredondadinho aqui mas levinho tá gente? só pra você poder vir fazendo a bainha e ela dá um acabamento ali você dá um leve arredondado isso aqui já é essa ponta aqui agora falta a gente fazer o que? a gente fazer o franzido certo? então agora é a coisa mais fácil do mundo você pega aqui dobra porque a gente já vai fazer a nossa manga definitiva né? recorta essa manga aqui vamos recortar ela e a gente vai abrir um franzidinho ali em cima na cabeça da manga queria mandar um beijo sabe pra quem? pra Ilda Maria Ilda Maria me pediu um beijo mas não falou nem nem a cidade de onde ela me assiste mas tá aí o meu beijo Lili de Poços de Caldas Minas Gerais e Márcia Françoso de Assis São Paulo essas pessoas estão ligadinhas aí no meu canal hein gente você também tá não tá? quando a gente faz um franzido de cabeça de manga gente a gente não permanece com essa diferença entre frente e costas então você usa uma medida intermediária nem a medida de costas e nem a medida de frente você usa uma medida intermediária agora você vai decidir pra quanto que você quer franzir a sua cabeça de manga eu vou colocar aqui 7 centímetros que vai ficar concentrado lá em cima então só a única coisa que vai franzir na minha manga é esse pedaço aqui só que eu tenho que colocar tecido né gente porque se eu não colocar tecido a minha manga não vai dar franzido então o que eu faço eu encosto aqui veja bem como é simples gente fazer o franzido mais simples que tem você marca aqui tá aparecendo não tá calma que a manga é grande vamos lá fixei ela ali deixa eu fazer de lado vai ficar melhor assim fixei a manga aqui e aqui eu copiei a primeira pontinha da manga agora eu faço isso aqui presta atenção afastei aqui a manga olha quanto que eu afastei e vou copiar o restante e vou marcar aqui até onde vai franzir e aqui eu copio a barrinha da manga ó e aqui eu sei que eu vou franzir até aqui que é o meu pique pra quanto que eu falei que eu ia franzir pra sete né só que quando eu abri a manga não vai dar sete vai dar quatorze então eu vou botar aqui franzir pra quatorze aqui ó a minha manga ficou assim deu uma leve curva aqui aqui com o franzido frente e costa desaparece então a gente fez uma linha intermediária e assim ficou a nossa manga tá esse pedacinho aqui vai franzir todo pra sete centímetros vai ficar todo franzidinho e a nossa manga vai estar aquela ponta ali e é esse o nosso resultado a única coisa que falta a gente calcular é quanto vai ser o elástico das costas tá aí é muito simples você vai dar uma pressão de dez por cento então você vai fazer assim ó você pega as costas mede tá ou pega a fita métrica em pé assim ó e vem medindo ela assim ou mede com a reguinha de silicone tá aí você mede quanto que tem o seu decote quanto que ele tem quarenta e oito aí você pega essa medida ó quarenta e oito menos dez por cento você vai botar um elástico de quarenta e três ponto dois vamos arredondar pra quarenta e três né então aqui ó vai entrar um elástico de quarenta e três centímetros e outra coisa tá gente do lado que não tem manga a gente precisa colocar um zíper né então vamos colocar um zíper aqui ele precisa passar da linha da cintura tá ele vai precisar passar da linha da cintura e chegar um pouquinho no quadril pra que a gente possa é o vestido possa entrar tá então você faz a mesma coisa você junta a blusa com a saia e mede aqui passando da linha do quadril até onde vai ó até aqui trinta centímetros aí você bota um piquezinho na saia das costas que é a saia que tem menos informação e escreve aqui ó zíper de trinta centímetros costas duas vezes dupla saia costas saia frente uma vez direito do tecido tá gente essa parte aqui ó essa saia tem que ser direito pra cá e essa saia direito pra cá tá então você escreve aqui uma vez direito do tecido aqui temos a manga aqui temos a frente que é a lateral lateral e o centro da frente e está pronto o nosso vestidinho lindo e maravilhoso muito obrigada por sua companhia até a próxima e aí e aí e aí Tchau, tchau.